Pelo menos nessa história toda, o vice-presidente Geraldo Alckmin elogiou a ação da Polícia Federal na desmobilização dos prontos do PCC. Aliás, ele que foi vítima também, ele é um perseguido, foi. O telhado, o coronel Telhada, que agora é deputado federal, ele já sofreu o atentado do PCC e falou uma vez que você é alvo, você nunca deixa de ser. Você pode não morrer agora, mas você sempre vai ser alvo. O Alckmin, ele classificou o planejamento da facção criminosa como grave plano contra a democracia brasileira. Abro aspas. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal por esse importante trabalho. E parabéns aos profissionais da segurança pública, policiais e agentes penitenciários de todo o Brasil, que dedicam as suas vidas a tornar o nosso país mais seguro. Fecho aspas. Alckmin, no entanto, não mencionou o Sérgio Moro, nem o Flávio Dino fez, ou as falas polêmicas de Lula. É claro, não tem como defender uma fala dessa, porque quando o Lula diz que era uma ação, ele desdiz o que o vice diz. Ou seja, o vice-presidente vai lá. Parabéns. Vocês, pessoas que trabalham na segurança pública, policiais, secretários de segurança, ministros da Justiça, Polícia Federal, Polícias dos Estados, Ministério Público de diversos lugares, vocês são muito sérios, estão de parabéns. Aí o Lula vira e fala assim, isso é armação. Agora, o que a gente percebe é que a fala do Alckmin é muito mais de ex-governador de São Paulo do que de vice-presidente da República. Então, ele fez uma fala de ex-governador de São Paulo, de quem vivenciou isso de perto e ressalta quem tem ressaltado as autoridades. Agora, não entra no X da questão, quer corrigir o presidente das suas falhas, quer estender a um senador da República que foi ameaçado nesse processo todo. Então, acho legal, acho bonita, mas enquanto ex-governador. Agora, tem como ele ser mandado embora, por exemplo, ele falar assim, pô, Lula, não dá. Ele fala assim, eu abomino a fala do presidente. Tem como ele ser mandado embora? Então, eu até já abordei isso aqui na Jovem Pan, no Fast News, que dizendo o seguinte, esses dois extremos, esses dois ícones líderes de esquerda e de direita, Bolsonaro e Lula, tem um grande problema na gestão deles. Não tem aquele sujeito que pega e fala assim, escuta, menos, vai, você pegou pesado, volta atrás. Não tinha isso no Bolsonaro, a gente não teve ninguém que falasse assim para ele, baixa a bola, vai, você está se queimando, você está perdendo para você mesmo, que foi o caso, né? Sabe o que Kershaw escreve? Então, eu não tenho Lula, eu achei que ia ser Rui Costa. Eu achei que essa figura é isso. Kershaw tem uma frase interessante na biografia do Adolfo, Ayan Kershaw, é um livro sensacional. É a maior, é a mais volumosa pesquisa histórica para escrever a biografia de alguém. Em Hitler, Ayan Kershaw, ele diz, os ditadores, eles têm um sério problema quando começam a errar. Ninguém tem coragem de dizer isso para eles. Exatamente. E eu acho, eu senti também nessa fala do Alckmin, também senti isso. Ali eu vi o governador de São Paulo, que tinha um contato com a segurança pública mais próximo, né? Quanto mais você vai, digamos, baixando, né? Você vai para o prefeitura, você vai se aproximando mais da segurança pública. Porque eu lhe senti o Alckmin governador falando. Mas eu senti também o Alckmin lorde, da forma que ele é. Você bebeu? Você falou que sentiu o Alckmin? Não, não. É um bom trocadilho. Não bebi. Esse eu não bebi. É o cadalho do carimbo, hein? Mas eu senti ele também muito lorde, muito rainha da Inglaterra, só passando por cima, como o Bissoli aqui comentou. Ele fez ali, eu senti também ele como, quase como um mourão. Vocês lembram que no início do governo Bolsonaro, Bolsonaro daquele jeito, que ele fala as coisas, tudo meio sem pensar. E o mourão tentava lá e ajustar, mas sem alinhar. E o Alckmin sabe muito bem. Ele dá uma ignorada, né? Não, mas o Alckmin, eu acho que não vai chegar nesse ponto porque ele roda. Eu acho que Lula vai fazer... Mas roda do Ministério. Ele tem dois salários? Eu acho que é mais fácil do Lula. A Dona Dirce está me perguntando aqui, que a Dona Dirce é minha consultora. Quando o povo de casa não entende alguma coisa, ela pergunta. O povo quer saber, ele ganha dois salários sendo presidente? Ele faz opção pelo de maior valor, né? Qual é o de maior valor? O de vice-presidente ou o de ministro? Acho que o de ministro é mais alto. Qual que é a diferença, assim, em números? Você sabe? O de ministro é atualizado agora, né? Vai para 46. 36, 40 e pouco do deputado. Tá, e o de vice é o quê? Eu não sei o de vice, acontece que eu não sei o de vice. Tá, vamos... Mas assim... Mas posso falar? Fale, claro, claro. Eu acho que, Carol, você está subestimando o Alckmin. Vamos lembrar que o Alckmin... 34.707, queridos. 34? É, dois contos. Nossa, eu tinha aumentado ele para 42, então tá. O Alckmin perdeu a eleição, estava ali na geladeira. De repente ele surge... Mas você acha que ele ia estar onde? Então... Se você não pôr na geladeira, ele derrete. Olha, até pouco tempo atrás, ele voltou, inclusive, a ser médico, a atuar como médico, que é a carreira dele, né? E aí ele volta, faz uma aliança com o Lula, que ninguém esperava que isso pudesse acontecer. É que o Lula queria mais médicos. Eu tô impossível hoje. Impossível. Você tá incrível. Eu tô impossível. E aí, ele volta e se torna vice. Então, eu tenho... Eu não subestimo ele. Eu também não subestimo. Ué, pra determinar o mandato do Lula, é só o Congresso... Fazer o impeachment. Pegar o que aconteceu, ele só tá esperando. Que, aliás, começou a tramitar... Não sei se vocês viram nem ser a notícia de hoje aqui, mas começou a tramitar no Senado a nova lei do impeachment, que facilita em muito o procedimento. Sim, tá cheia cura agora, né? E, inclusive, coloca prazo pra que o presidente da Câmara avalie, que é de 30 dias. Então, acabou aquela chantagem do presidente da Câmara ficar um ano, dois anos com o processo de impeachment no colo. Se o processo for aprovado, e isso é o que tá acirrando, trazendo um bastidor aqui, né? O pessoal tá falando aí publicamente nos noticiários do acirramento da disputa do Arthur Lira com o Pacheco em relação à MP. É, nós vamos falar disso aí. É um assunto. Nós vamos falar disso aí. Complementando só rapidinho. Eu não queria falar disso. A gente tá esperando isso que eu queria falar. Vai ter pauta. O que está acirrando é esvaziar o poder de barganha do presidente da Câmara e admitir não é impeachment. É isso que tá pegando no fundo. Ah!